Fala aí meus famílias e minhas famílias, beleza? Então, tamo aqui com mais um vídeo falando sobre especulações Especulações do festival aí, vamos começar pelas especulações que tá rolando aí no mundo aí pela internet Falando sobre a Chapecoense, né? Então, esses jogadores aqui, Ronaldinho e Riquelme Esses jogadores poderiam estar indo para a Chapecoense E hoje o Flamengo oficializou a proposta para o atacante marinho e para o Flamengo 2017 disputar a liberta E a Chape é campeã da Copa Sul-Americana de Futebol 2017 E ela já garante paga na liberta para fazer de grupos Entre outros clubes aí O Flamengo tá muito interessado no Gatito E não estamos interessados porque Gatito assinou com o Botafogo Depois que o Botafogo perdeu o Sidão Então, é isso aí galera Amanhã trago mais informação pra você Tamo junto, valeu!